1. Rodada 1. Caturi. Hoje eu tiro. Marche ao seu disposto. Das sombras. Eu preciso de cura. Estou bem. Eu tenho forças. Lá para ela. Estou puxando. E me derrubar. O objetivo é meu. Próximo. 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 E aí? Próximo. 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 Abra um fogo! Oh yeah! Sinto! Ponto ação... 1 a 0 Precisando de um match? 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 2, capture o objetivo Senhata, prescente Vem posicionando Eu estava aqui, senhor A segurança A segurança A segurança Tomado Eu estou aqui Estou fazendo Uma missão Fundo manjo Reforcem suas posições Preciso de cura. Estão chamados! Próximo. Olá. Próximo. Inimigo abissado. As sombras. Heróis nunca morrem. Pelo preço certo. Agrupem-se. Agrupem-se comigo. A justiça vem de cima. A justiça vem de cima. Vá em cima. Vá em cima. Não é? Não é? Não é? Obrigado! Agora tem você! Próxima! A instação é uma acabou! Próxima! Olá! Assim que é bom! Criado! Agora tem você! Se você quiser ir embora. O que é isso? Agora está o jogo. Porém! Vá! Agora está o jogo. Vá! Quando você derrubou a sua escolha, A gente vai estar com um e-mail. Vá! Você vai ficar com uma escolha. Abra um fogo! Vitória Jogada da partida Imposte. Abra um fogo! Abra um fogo! Abra um fogo! Ap diabos não deve morrer O fogo, apanado e há bem! O Escovers também vai para o nome do médico. Certamente, o Escovers já está cozido. Tchau.